A partilha do mundo entre Portugal e Espanha e a evolução desde Alcácefas a Tordesias. Vale a pena, portanto, refletir sobre esta temática para percebermos como evolui todo o relacionamento de Portugal e Espanha desde o século XIV. Nós temos, portanto, que há dois momentos importantes, dois acordos importantes, que Alcácefas 1478 e Tordesilhas em 1494, que refletem dois momentos importantes de todo o processo dos descobrimentos. Nós sabemos que a descoberta das Canárias é feita ainda durante o século XIV, por volta de 1336, porém, e é feita pelos portugueses, embora já houvesse o conhecimento das Canárias desde o tempo dos Fenícios, mas entra depois em esquecimento, e é com o redescobrimento no século XIV que Portugal reivindica a sua posse. Porém, o Papa Clemente VI atribui as mesmas à Espanha. E, embora com reclamações diplomáticas dos portugueses, a situação mantém-se. Bom, ao longo do tempo, o que é que vai acontecer? Temos Canárias em 1336, a Ilha da Madeira em 1418, Seguem-se os Açores em 1432, e Cabo Bujador em 1434, as Ilhas de Cabo Verde em 1460, e o Cabo da Boa Esperança em 1488. Isto deve-se que os descobrimentos vão evoluir também em função do conhecimento que vai sendo adquirido sobre correntes marítimas e ventos. E é em função disso, que naus pesadas como eram na época, e sem qualquer tipo de outro apoio que não fosse o vento, que elas vão evoluindo ao longo das correntes marítimas. Vale a pena aqui introduzir um detalhe importante sobre os descobrimentos portugueses. E isso tem a ver com um personagem da história de grande magnitude, o Infante Dom Henrique, filho de Dom João I, e que vive de 1394 até 1460. Vamos ver o que é que são os aspectos mais relevantes da sua participação. A fundação da Escola de Sagres, que é um elemento importantíssimo na formação de navegadores e na abertura de todo o espaço, e que se desenvolve no Promontório de Sagres, isolado, zona para reflexão, abertura ao sul e ao Atlântico. Mas, se nós analisarmos no tempo do Dom Henrique, e o que se vem a verificar, nós constatamos que são os aspectos mais importantes dos descobrimentos na sua primeira fase, a descoberta da Ilha da Madeira, dos Açores, Cabo Bejador, e Cabo Verde, e isto tudo em apenas 28 anos. Mas há um aspecto interessante, é que, desde as Ilhas de Cabo Verde, até o Cabo de Boa Esperança, que é a seguir, demora-se outra vez 28 anos. É um assunto para reflexão, e que vale a pena abordarmos em detalhe mais tarde. O Infante de Dom Henrique tem uma participação importante desde os seus 20 anos, onde participa na conquista de Ceuta, e em seguida na sua governação, e é toda esta abertura para o Atlântico que vai dar o grande passo em frente nas descobertas. Mas há um aspecto importante a refletir. Isto faz com que Portugal procure estabelecer um acordo com Espanha, já no século XV, e em 1478, reparem que é a seguir à descoberta de Cabo Verde, e já estamos a caminho do Cabo de Boa Esperança, que se procuram definir uma linha. Os portugueses conseguem, julgo eu, convencer os espanhóis a aceitar uma linha que dividisse o mundo em duas partes, uma a norte, de uma linha que passava pelas Canárias, e outra a sul, que passaria a ser de influência portuguesa, com exceção de tudo o que havia sido descoberto antes. Portanto, aparentemente, este acordo é um acordo pouco vantajoso para a Espanha. Mas vamos ver como é que as coisas se seguem. O que nós constatamos é que, em função das correntes, a evolução processa-se da seguinte forma. Para se navegar ao longo de África, no sentido de chegar à Índia, o que nós constatamos é que isso teria que seguir pelas correntes, passando junto à costa brasileira, e depois, quando se voltava, então subia-se a costa da África, passava-se de novo perto do continente americano, e voltava-se à Europa através das correntes que iam pelo norte do Atlântico. É por isso que os Açores são descobertos mais tarde, e toda a evolução dos descobrimentos se passa em função das correntes que se tinham que seguir. Este, portanto, vai condicionar extraordinariamente todos os descobrimentos, e tudo leva a crer que, nas suas viagens entre o hemisfério norte e sul, os portugueses se tenham aproximado muito ou mesmo tocado na costa do Brasil. E, portanto, tendo em conta o efeito das correntes e dos ventos. Aliás, Colombo, quando está em Portugal, diz-se que ele contacta com navegadores, portanto, com marinheiros, que lhe dão a informação que havia grandes terras já para o oeste. Eles já tinham avistado. Nada disto está cientificamente provado, mas é possível que isto tenha influenciado a estratégia de Colombo navegar para o oeste, para descobrir a Índia. Colombo inicia a sua viagem a 2 de agosto de 1492 e chega às Caraíbas em 12 de outubro. É preciso ver que Espanha está fortemente empenhada na reconquista do Sultanato de Córdoba e até essa altura, que é em 5 de janeiro de 1492, não tem possibilidade de dizer outro tipo de ocupação. Mas, assim que se dá a conquista de Córdoba, Colombo desloca-se a Espanha, que vivia nessa altura em Portugal, e oferece os seus serviços aos reis de Espanha. Efetivamente, a Espanha está fortemente estabilizada em termos financeiros por causa da guerra e são três caravelas privadas que são emprestadas a Colombo mal aparelhadas para ele fazer a viagem da descoberta até à América. Bom, é preciso levar em conta outra vez as correntes e Colombo atravessa com enorme facilidade o Atlântico porque deixa-se simplesmente ser empurrado pelos ventos. E entre agosto e outubro chega às Caraíbas julgando que está na Índia. Bom, o que é que se segue? Entretanto, quando Colombo oferece os serviços dele a D. João II, D. João II diz a Duarte Pacheco Pereira para visitar as terras ao Ocidente e Duarte Pacheco Pereira efetivamente reporta no seu diário de bordo que existem grandes terras firmes. E, portanto, julga-se que Duarte Pacheco Pereira é quem reporta pela primeira vez a existência de um continente e que integra o Brasil. Ora bem, na sequência das descobertas das Caraíbas o que se passa é que a diplomacia castelhana apressa-se a obter junto do Papa Alexandre VI que é aragonês uma nova partição de terras. Isto é, o paralelo que divide as terras que se viram passar a pertencer a Espanha e a Portugal e que passa pelas Canárias vai alterá-lo para um meridiano e é este meridiano que vem definir uma nova divisão entre terras. Este meridiano passa a 100 léguas a oeste de Cabo Verde mas, como se pode ver, não toca no continente americano e, portanto, toda a zona afeta ao continente americano não poderia ser passível de qualquer descoberta a ser reivindicada pelos portugueses. Portanto, esta situação passa a ser objeto de grande diálogo de grande contestação e, em síntese, poderemos dizer que temos em 1478 Alcácevas uma linha que passa pelas Canárias e que, reparem, que se fosse ao abrigo de Alcácevas as Caraíbas não pertenciam e todo o continente sul-americano não poderiam ser objeto de reivindicação pelos espanhóis mas, face à sua atuação junto do Papa Portanto, na sequência da descoberta, em 1492 o Papa delibera, através de Bula em 493, a pertença à Espanha e, mais tarde, no tratado que vem a se firmar entre Portugal e Espanha em 1494 que é o Tratado de Turo dos Ilhas essa linha é empurrada para ficar a 370 léguas a oeste de Cabo Verde e, portanto, uma parte importante do continente sul-americano é pertença dos portugueses Bom, Portugal e Espanha dividem, assim, as zonas de influência através do Tratado de Turo dos Ilhas e Portugal, esse tratado não era só referente ao Atlântico mas também referente a toda a zona do outro lado do mundo isto é, portanto, a zona de influência portuguesa vai até às Molucas Ora, este é o quadro que fica traçado após este acordo em que se pode ver tanto neste mapa como no mapa anterior e temos, assim, uma divisão final importante Mais uma vez, não queria deixar de recordar que Duarte Pacheco Pereira que foi mandatado por D. João II para fazer o reconhecimento das terras é o homem que representa Portugal nas discussões do Tratado de Turo dos Ilhas e na definição final a ficar estabelecida Em 1500, Pedro Álvares Cabral faz o descobrimento ou confirma o descobrimento formal do Brasil dentro do âmbito do Tratado de Turo dos Ilhas e há dois aspectos importantes a referir é que há uma divergência quanto ao traçado do fuso de Turo dos Ilhas na medida em que o conhecimento científico da época é bastante limitado o que faz com que o fuso horário passe a ser até por vezes inclinado em relação àquilo que deveria ser e, portanto, ele passa dá origem àquilo que é as grandes discussões e os conflitos que surgem na zona que hoje é um pouco a norte de Buenos Aires que é a chamada Colónia do Sacramento que chegou a haver até algumas atividades militares entre Portugal e Espanha mas nada de relevante portanto surge depois mais tarde a questão das malucas que vem a ser resolvida por acordo entre os reis de Portugal e de Espanha e quanto à partilha do mundo entre Portugal e Espanha ela é definida através destes passos no tempo é evidente que os outros os restantes países europeus não aceitam este tratado e vem-se a revelar também titulares daquilo que são as terras a descobrir de Portugal a a a A CIDADE NO BRASIL